Meus amigos, o Gusto é ele de comunicar a todos e o canal WhatsApp agora está 100% fechado com o Rei dos Coins. Então mano, se você quer comprar um gift card com valorzinho ali ó, 100% personalizado, vai lá no link da descrição e vem com nós no reidoscoins.com.br que é sucesso. Bom, nesse vídeo simplesmente... Bom, nesse vídeo simplesmente... Bom, nesse vídeo simplesmente... Bom, nesse vídeo também... E beleza rapaziada... Já nos transformamos aqui no Alkid e vocês estão ligados como funciona quando eu vir um personagem. Eu vou pegar level 10 rapidão aqui com ele e partiu Marine Fortress pra gente dropar simplesmente aí a capa do Almirante. A capa do Almirante é o Paraguai no caso, né? Então bora aqui amassar esses NPCs e quando eu pegar level 10 partiu o Marine Fortress. Só bora rapaziada. Partiu o Começal Amassas contra ele até a gente dropar a queridíssima capa aqui do mesmo. Então bora pegar a missão usada e partir o enfrentamento contra esses Erruela com a TTK do Paraguai. E aqui é só tapa. Tapa e dash. Tapa e dash. Deixa eu colocar o Haki pra dar mais dano. Ou não dá mais dano? Deixa eu ver. Com o Haki 255, sem o Haki 255. O Haki não muda nada. Meu Deus do céu, véi. Mas está tranquilo. Esse Almirante simplesmente está sendo amassado. E eu tô com fé, rapaziada. Eu tô com fé que vai ser de primeira. Toma lá. Ih, não foi, véi. Ferrou. Partiu a Massas. Aê, finalmente, meus amigos. Nos dropamos depois de eliminar aqui mais ou menos 26 Almirantes. Eu acho que foi 26. Ô, Theo, coloca na edição aí quantos Almirantes foram. Eu acho que foi 26. Mas finalmente temos a nossa capinha agora aqui. E finalmente podemos ir para a laprisão. Então só bora pegar aqui a reta da prisão. Deixa eu achar. Cadê, cadê, cadê? Tá ali. Apertar F e sair voando pra lá. E partir o Farmas e bosta de novo. Não aguento mais. E beleza, meus amigos. Acabei de liberar aqui a missão do Mano Arden. E, velhos, eu quero testar uma coisa. Então já vou logo chamar ele pra cá. Eu não sei se vai dar certo. Não faço ideia na real. Mas eu quero testar. E é isso. Então bora apertar F aqui. E ficar andando na parede. Será que você acerta? Meu Deus, acerta ele. Mano do céu. Aqui é o Stonks, velho. Ai, aqui não tá acertando. Beleza, aqui. Tem que ser com a setinha. Não pode estar com a trava de Shift. E, velho, olha o dono subindo. Mano! Ih, eu tô subindo também, né? Beleza. Aí, eliminado. Muito easy. E beleza, rapaziada. O esquema aqui é continuar agora o Farmas. Porque daqui a pouquinho a gente libera a missão dos três boss. E como dá pra fazer isso. Eu simplesmente vou ficar ruxando aí em server público. Eu não tô nem aí, velho. Então só bora aqui juntar uns prisioneiros perigosos. E, mano, minha energia tá acabando muito rápido, velho. Eu preciso pra energia. Senão eu tô ferrado. Mas só bora, rapaziada. Só bora. E beleza, meus amigos. Acabei de liberar aqui a missão do Tiof Warden. O queridíssimo diretor-geral. E simplesmente aqui, rapaziada. Partiu a massas. Ele não vai ter nem chance contra nós. E eu já vou entrar aqui e fazer o esquema dos ataques de novo. Velho, é só eu deixar o mouse paradinho aqui. E olha o dano absurdamente subindo aqui no canto, velho. Meu amigo. Ele já foi de berço. E, manos, que dano absurdo, velho. Já vou até chamar o Warden ali também, ó. Toma um alicerzão na cara. E vem aqui, mano, Warden. Que você também vai passar mal agora, velho. Então beleza, já comecei aqui. O amassas contra o Mano Warden. E, velho, o dano não para de subir, rapaziada. Esse dano é absurdo, velho. Olha isso. O dano é muito absurdo, mano. O Warden já foi também. Que que é isso, cara? Mano do céu. É isso. Vou ir para o server público já e começar o rush, rapaziada. Não tem como, mano. Só bora. E aí Tchau, tchau. E beleza, rapaziada, eliminando aqui os últimos NPCs, antes da gente continuar o nosso Farmas, bora pegar mais uma missão usada aqui do TF Warden, e simplesmente daqui a pouquinho partiu Ilha do Vulcão, a gente vai pra nossa ilha, ih bugou o cara aqui, meu Deus, ele entrou, tá tranquilo, vai morrer na frutada mesmo, na fruta normal, não preciso do chão de lava pra matar, esse Zé Ruela, então bora amassar ele aqui rapidão, e simplesmente assim que a gente finalizar ele aqui, beleza, finalizado, partiu, Ilha do Magma, continuar a nossa aventura aqui com o Manakaino, só bora rapaziada. E beleza, meus manos, já estamos aqui enfrentando o Manakaino, e velhos, aqui vocês estão ligados que é o Farmas, que simplesmente o Akaino não tem chance aqui contra a gente, velhos, olha o dano absurdo que a gente já deu nele, velho. Tranquilo, aproveitar que ele travou, joga ele pra longe, e aqui rapaziada, ó, dá o passarinho aqui, amasseta ele no soco, e vai pra longe. E velho, olha esse farm, mano, simplesmente o Akaino não tem chance contra a gente, velho, olha isso, ele foi amassado, ele nem relou em nós, velho, sem maldade. Esse farm tá insano, e eu já inclusive liberei o level o guia da próxima missão, que é lá na ilha de Underwater City, e simplesmente eu vou correr pra lá agora, rapaziada, porque não tem como, mano. O farm contra o NPC tá muito insano, porque a gente é loguia, e a gente bate em todo mundo ao mesmo tempo, então bora correr lá pra Underwater City, continuar o Farmas, insanidade. Mas antes disso, eu tenho que passar ali no meio, dar uma roletadinha numa fruta, porque meus manos, além de gravar esse vídeo, eu tô gravando outro vídeo roletando frutas, então bora roletar aqui, ver o que vai vir no vídeo do Updoakai, meu Deus do céu, velho, no vídeo do Updoakai, de ver essa daqui, mas vai pro outro vídeo também, só bora. E beleza, meus amigos, liberei aqui a missão do Mano Jones, e simplesmente aqui vai começar o Amassas, daquele jeitão, eu simplesmente vou ligar o autoclique aqui na cara dele, e ele vai de berço, né rapaziada, não tem como, aqui é o Amassas acontecendo, e o Mano Jones nem tenta contra nós, meu Deus do céu, ele quase tentou, quase conseguiu na realidade, rapaziada, meu Deus do céu, vai, bate, 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 tá tranquilo, tá tranquilo, confia em mim, confia no Mano Subjohnson, e bora de Farmas aqui, adoidamente, porque o bagulho tá ficando louco, rapaziada, então só bora, só bora, só bora. E beleza, meus manos, já estou aqui em frente ao Shanks, e simplesmente o Amassas vai acontecer contra esse Yonko, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, que isso, eu tô todo bugado, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, rapaziada? Aí, eu acho que agora foi, eu acho que agora foi, tá tranquilo, tá tranquilo, simplesmente, aqui começa o Amassas com o Mano Shanks, e já usei a ult, já usei tudo nele aqui, ele não tá tendo nem chance contra nós, toma-lhe tapa, e toma-lhe o Czão na cara, e eliminado, pelo Mano Kizaru. Então já vou desequipar essa Saber aqui, porque o meu Sabre de Luz aqui, ele está um absurdo de forte, e agora, meus manos, simplesmente, partiu Skypiea. E beleza, meus amigos, já estou aqui pegando o level da missão do Mano Iceper, e velhos, o Farmas aqui, manos, vocês sabem que é absurdamente absurdo quando se trata aqui de Skypiea, principalmente quando a gente tá falando dos Xandas, velho. Olha isso, mano, eu, dá pra jogar com uma mão na costa, rapaziada, a magma tá dando muito dano, velho. E beleza, bora continuar aqui, o Upas, porque daqui a pouquinho a gente vai liberar a missão do Mano Iceper, e com a missão do Mano Iceper, simplesmente, eu não sei ainda, mas provavelmente eu comece a fazer o Ruxas em server público, daquele jeitão que eu sei que vocês tanto gostam, mas eu estou pensando ainda, olha isso, velho, eu dei um V, matou a maioria dos NPCs, o que que foi isso? Mas beleza, o Mano Iceper não tá vivo ainda, porque eu caí aqui do server, mas tá tranquilo, eu acho que eu vou continuar aqui, porque vocês viram, velho, tá muito rápido o Pa aqui no Xanda, mano, tá muito rápido, velho. Então eu acho que o canal é continuar aqui, tá ligado, enquanto a gente tá, sei lá, dando hit e kill nesses NPCs, e daqui a pouquinho a gente simplesmente vai lá pra Skypiea V2, e continua upando nos NPCs, porque o Upas em NPC é absurdamente absurdo. Então só bora amassar esses NPCs aqui, que daqui a pouquinho a gente simplesmente tá de volta aí, pra ir pra segunda parte aqui do Skypiea, então só bora, rapaziada, só bora. E beleza, meus amigos, já liberei a missão do Manakaina aqui, e simplesmente vamos para o amassa contra o mesmo. E velhos, o nosso dano tá um absurdo, manos, eu não esperava tudo isso de dano, olha isso, eu dei duas skills quase, e já foi, beleza, foi metade da vida do Manenel já. Tá tranquilo, rapaziada, olha esse dano, velho, então já bora dar mais um Czão na cara dele, um Xzão também, e meu Deus, ele tá indo de berço, eu não tô acreditando, ele já tá indo de berço, velho. Beleza, vamos pra perto aqui, toma, e agora toma um Vzão na cara aqui, e, meu Deus, meu Deus, ele foi de berço, ele foi de berço, ele foi, manos, olha o dano dessa fruta, o dano dessa fruta tá irreal, velho, tá imoral, tá tudo, mano, que dano absurdo, velho. Então já bora voltar pro Uppas aqui, que daqui a pouquinho a gente tá liberando a última ilha aqui do First Sea, e Uppas aqui, rapaziada, eu adoro Uppas e Skypiea, velho, eu acho que Skypiea é o melhor lugar do jogo pra upar, porque simplesmente a gente tá tão forte que os NPCs, eles nem clicam contra nós, velho, olha isso, mano, eu dou um combinho nele, eles já vão de berço, e eu consigo sempre upar muito rápido aqui, velho. Então já bora aqui de finalizas com esses dois NPCs, já vou voltar aqui pra esperar esses outros três nascer, e agora, rapaziada, é só focar, porque eu só paro quando eu pegar level 700. Então só bora, meus manos, só bora. Primeiro deixa eu dar esse vezão, meu Deus, velho, olha o dano disso, tá absurdo, só bora, rapaziada, só bora. E beleza, meus manos, já estamos enfrentando o Mano Ciborgue aqui, e meu Deus do céu, comecei bem, velho, meu amigo. Tá tranquilo, rapaziada, tá tranquilo, bora amassar o Mano Ciborgues aqui, e meu Deus, velho, por que que eu tô tomando esse hit? Tá de boa, tá de boa, tá de boa, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Beleza, beleza, agora é só a gente dar o Zzão aqui, o Vzão, ai meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, rapaziada, eu não tô entendendo nada. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, toma o Zzão na cara, Xzão, vai pra longe, e aqui é só a gente ir na calma, tá o Zzão, 3 hit, vai embora, tá de boa, tá tranquilo, aí ele peida na minha cara. Tá, o Mano Ciborgue nunca foi tão difícil, e meu Deus, ele resetou, velho, eu não acredito nisso. Ah não, velho, já tá difícil o jogo, ah tá acontecendo, ah não, aguento mais. Agora vai, rapaziada, agora tem que ir, agora tem que ir, deixa ele sair do congelamento, toma, 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 beleza, cara, era pra isso ser tão fácil e tá sendo tão difícil, o que que tá acontecendo? Beleza, beleza, ele me atingiu aqui, mas eu atinjo ele de volta, e toma, 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 Zzão, ai, ai, mano, aguento mais. Rapaziada, nunca foi tão difícil amassar um Ciborgue quanto está sendo agora, velho, o que que aconteceu, cara? Olha isso, meu Deus, mano, toma, Zzão, e vai de berço, vai, pelo amor de Deus, rapaziada, eu não mato mais nenhum Ciborgue com o Manalquiz, o que que foi isso, velho? Pelo amor de Deus, bora voltar pro UPAs aqui, que meu amigo, aqui foi insano, tá? E beleza, meus manos, estamos aqui na última missão do First Sea com a Alquiz, e velho, simplesmente, esse Farmas foi muito insano, manos. O pá de Alquiz é muito fácil, rapaziada, é muito bom, é muito satisfatório, a fruta tá bonito, o tridente tá bonito, simplesmente foi uma insanidade, puríssima das puríssimas, das puríssimas, das puríssimas. Então, velhos, bora eliminar aqui esses dois últimos NPCs que faltam pra gente finalizar esse desafio, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, Xzão na cara, e level 7 sentada, rapaziada. E sem enrolação, já bora lá pra prisão, porque simplesmente lá na prisão a gente tem que falar com o Mano Detetive pra gente liberar ali a quest contra o Almirante do Paraguai. Ele mal sabe que o Almirante verdadeiro já está indo a enfrentá-lo, só bora, rapaziada. Então já bora falar aqui com o Mano Detetive, pega a chave, a chave está em nossa mão, então partiu enfrentar o Almirantal. E beleza, rapaziada, bora colocar a chave aqui na porta, que agora a gente simplesmente tem que amassar esse, ai, se é admiral. Mas, manos, o que ele não sabe é que nós somos os verdadeiros Almirantes do Gelo. Então bora amassar ele aqui sem massagem, rapaziada, daquele jeitão que vou... Meu Deus do céu, ele me congelou, ele congelou o gelo, ele congelou o gelo. Bora, bora, rapaziada, bora aqui, ó, toma ali, era do gelo verdadeiro, rapaziada. Vamos que vamos, aqui ele ficou travado ali, e aqui, vocês estão ligados que eu sou o rei do tap-dash. Então, tap-dash, tap-dash, e meu Deus do céu, ele pode me pegar aqui, hein, ele pode me pegar aqui, hein, 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 ai, tá tranquilo. Ih, ai, ele se ferrou, hein, rapaziada, aqui já não tem mais chances pra ele. Ai, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, corre, 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 vamos, 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 ai, ai, toma, ai, dale, dale, rapaziada, não resetou a vida. Então, bora correr lá pra ilha do meio, que agora é poucas ideias, e a gente se encontra no segundo oceano. Aquela pauzinha só pra amassar, esse suan aqui, né, esse suan, meu Deus, esse sal, né, rapaziada, amassado com sucesso. E agora, sem enrolação nenhuma, já vamos falar com o Capitão Experiente, e nos vemos no Second Sea. E dale, meus amigos, Second Sea Azar aqui com o Manoel Kid, chegamos aqui no Second Sea, e esse up foi insanidade pura, porque o Mano Kizaru é um absurdo de forte. E GG, meus amigos, Second Sea Azar, emblemado aqui no canto, como sempre. E rapaziada, enquanto a gente não tem o efeito Logia, vai ser meio chatinho esse up, mas não tem problema, porque olha o dano que a gente dá nesse clique da light, rapaziada. Mano, é muito dano, velho. Então pode ser que esse upa seja muito tranquilo, muito de boa, e provavelmente vai ser, né, velhos? Não tem como, mano. Vou até ativar aqui o haki, porque eu quero ver se dá mais dano com o haki. É... não, não dá, beleza, tranquilo. Não tem problema, porque a nossa força está um absurdo. Meu Deus do céu, velho, os NPC levam um cacete, velho. Meu amigo, rapaziada, que dano, velho. Que fruta boa pra upar, velho, sério. Olha isso. Ah, mano, compensa mais bater aqui assim do que... meu Deus, velho. Nossa, que esculacho, velho. Tá compensando bater mais com as habilidades do que com clique, velho. Meu Deus, velho. Bora começar esse upa. E meus amigos, seguinte, velho. Acabei de pegar level 850, aí no level 850, vocês estão ligados que acontece, velho. Aí a gente tem que fazer a raid do Bartilo, mano. E a raid do Bartilo, ela é muito boa por alguns motivos específicos, velho. Um, ela dá bastante XP, beleza, isso é importante. Mas sem ela, a gente simplesmente não consegue fazer a raça V2, tá ligado? E sem fazer a quest do Bartilo, a gente não consegue também amassar o do Flamingo. E pra ir pro próximo oceano, a gente precisa amassar o doff, velho. Então bora começar aqui essa quest rapidão. É só amassar os NPCs aqui, a gente tá com muito dano, velho. Olha isso, mano. Uma skill, a pior skill, entre aspas, né? A que deveria ser a pior skill aqui do nosso arsenal de skills, simplesmente da hit kill nos NPCs, velho. Então, mano, muitos stonks. Bora fazer essa missão aqui rapidão. Eu vou amassar os NPCs muito rápido aqui, velho. Porque, mano, é literalmente um tapa neles, um skill. E o farm de magma veio num caminho aí de se tornar o mais fácil de todos, velho. Sério, mano. Enfim, bora continuar amassando aqui os NPCs e daqui a pouquinho eu tô de volta com vocês pra gente amassar o Mano Jeremias, velho. Porque assim que a gente finaliza essa primeira parte da quest, a gente tem que ir lá falar com o Bartilo de novo e simplesmente amassar o Mano Jeremias, velho. Então bora amassando aqui, primeiramente, os Swampirents e daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E, mano, eu falei que ia ser rápido, velho. E foi muito rápido mesmo, cara. Já tô amassando aqui, ó, mais três NPCs, só dá um zezão na cabeça deles aqui que já vão de berço. E agora é só a gente amassar esses dois aqui, ó. E finalizamos a primeira parte da quest, velho. Tá de noite aqui. Eu já olhei ali no cemitério e também na ilha do lado do cemitério e não tem flor azul lá. Então significa que a flor azul só pode estar lá na ilha do Usop. Então bora pra lá rapidão buscar ela e a gente já volta pra procurar a flor vermelha. Vamos lá, vamos lá. E, mano, na hora que eu cheguei aqui tá virando de dia, cara. Que azar, mano. Vou ter que esperar outra noite. Eu não acredito nisso. Mas de boa, rapaziada. Bora esperar outra noite. Inclusive, tá nascendo a Factory ali. Então bora fazer ela lá rapidão, né? Vai que vem alguma fruta boa. E, dali, finalizando aqui a Factory mais um hit. Ai, meu Deus. Uma Diamond, cara. Credo. E, dali, meus amigos, já estamos aqui, ó, em outra noite. E, velhos, o primeiro lugar que eu vou é a ilha do Usop, como sempre. Porque é o lugar mais longe de todos. Por mais que dessa vez eu esteja de Light. E de Light é bem mais tranquilo, né, rapaziada? Pelo simples fato de voarmos muito rápido. Eu acho que é o voo mais rápido do jogo. Não tenho certeza. Ou o novo voo da Love. Inclusive, eu até pensei em fazer um teste depois, tá ligado? Testando o voo da... Ai, meu Deus do céu. Testando o voo da Love contra o voo da Light, rapaziada. Então, provavelmente, eu faço aí esse teste pra vocês. E veja qual é o mais forte. Qual é o mais forte, não, né? Qual é o mais rápido, logo menos. Então, bora ver se tá aqui, tranquilo. Duas flores já amarela e azul. E agora tá na hora da gente ir atrás da flor vermelha. Primeiro lugar que eu vou olhar é o mais perto daqui, obviamente. Que é ali embaixo da mansão. E depois desse, a gente já sobe ali na mansão rapidão. E ver se a flor vermelha tá lá também. Então, bora descer já aqui, tranquilo. Não está aqui. Bora subir lá na mansão, ver se tá ali na entradinha. Bora lá, bora lá, bora lá. E... Desse lado não tá, tranquilo. Desse lado também não. Então, bora ver aqui pertinho do café. Se eu não me engano, é naquele ali. Mas eu olho nesse também, não tem problema. E se não tiver aqui, a gente já corre lá pra Green Zone. Porque provavelmente estará lá. Não tá aqui. Deixa eu ver no outro, rapidinho. Não tá também. Então, rapaziada, deve tá na Green Zone. Deve não. Está na Green Zone, eu tenho certeza. Porque são os únicos spawn que tem da flor. Vermelha, no caso. Então, bora ver se tá aqui no cantinho. Não está de boa. Ah, tá sim. Tá aqui, ó. Beleza. Dá-lhe três flores. Agora é só a gente falar com o Alchemist. Pegar uma fruta aqui de um milhão mais. E agora tá na hora da gente enfrentar o do Flamingo. Então, velho. Sem enrolação. Já bora falar aqui com o mano Trevor. Conversa com ele. Entrega a fruta após esse diálogo. Beleza. Conversa, conversa. E agora a gente tem acesso ao cisne garantido. E, mano. Já que eu tô meio preocupado, tá, velho? Porque eu tô muito cagado de life, tá ligado? E eu tô achando que vai dar merda isso daqui. Eu vou ter que jogar nos ataques. E de longe, velho. Esse vai ser o complicado, rapaziada. Porque os ataques da Ice. Principalmente o Z. Ele não é um ataque muito ranged, né, velho? A gente precisa congelar o bicho pra conseguir usar o ataque. Então, eu tô meio preocupadinho aqui. Aí de boa, ó. Tomou ele ali. Já vem. Já toma ele um Vzão também. E já vou usar o Z. Uso o Z, uso o Z. Tranquilo. E agora eu espero um pouquinho pra usar o X. Senão eu não vou ter cooldown aí. Tem chance dele resetar e tal. Então, ó. Agora já toma ali o X. Quando ele estiver voltando, ó. Eu já vou dar um Czão na cara dele. E toma ali o Zzada. Aí agora eu saio daqui. Saio daqui. Tranquilo, tranquilo. E assim que ele usar a habilidade, eu já dou um Xzão. Toma ali o Xzão. Beleza. Tranquilo. 3.200 de dano. E agora eu tenho que dar um V e um Z. Então, bora chegar aqui perto. Toma ali o Zzada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já vai, vai, vai. Já vai pra longe. É por isso, rapaziada. É literalmente por isso que eu tenho que jogar de longe. Mas tranquilo. Amassado. E agora a gente pode começar a saga da raça B3 aqui com o Mano Alkid. Então, bora aqui falar com a Worry. E simplesmente partiu amassar os três boss aqui. Que é o Fugitora, o Diamante e o Jeremy. Bora lá. Então, o primeiro é esse cara aqui que já vai tomar um combo completo. E eu errei. É capaz que eu morra aqui. Aí, morri porque eu atirei parado. Mas é só amassar ele aqui rapidão, ó. Cadê ele? Deixa ele aparecer que eu já dou um Xzão nele. E aqui ele já vai, rapaziada. Eu já posso ir indo pro outro lado ali, inclusive. Ih, ganhou uma espada longa. E agora a gente amassa o Fugitora. E velhos, o Fugitora eu não vou cometer aquele mesmo erro. Erro, bora. Meu Deus do céu. Eu cometi um erro pior, velho. Como eu estava dizendo. Com o Fugitora aqui, a gente vai amassar ele tranquilamente. E beleza. Amassado. E agora, simplesmente, é amassarmos o Mano Jeremias. Eu acho que eu dou Hit Kill no Jeremias. A minha missão agora é dar Hit Kill aqui no Jeremias. Então, eu não posso errar meu combo. Eu já vou vir por cima aqui, ó. Já tomo ali um Vzão. Um Zzão na boca. Completo. E agora, o X. Se eu acertar o X, ele vai de berço. E não foi. Caramba, ele tomou pouco dano, velho. Por que ele tomou tão pouco dano assim? Eu errei alguma coisa, rapaziada. Eu errei alguma coisa. Que estranho, mano. Era pra ele ter tomado, sei lá, uns 30 e poucos mil de dano. Igual o Dino Cisne lá, tá ligado? Enfim. Amassados. É só a gente falar com o filho do Ripindra novamente. E teremos o último recurso, rapaziada. Pago. E temos o último recurso, meus amigos. Agora é só a gente continuar o Farmas Insano aqui. E, rapaziada. Finalmente. Última missão aqui, ó. No barco. E, velhos. Depois dessa missão, vocês estão ligados. É só a gente ir em direção ao Castelo da Frozen. E finalizar. Quase. Não é quase finalizar, né? O Uppas aqui com o Manu Kizaru. E, meu Deus. Vai ter Factory de novo. Vai ter Factory, rapaziada. Mano, que timing. Eu vou amassar 3 NPC aqui e vou correr pra Factory, velho. Eu espero que dê tempo de eu amassar Factory lá rapidão. Porque das últimas vezes que eu fiz Factory, eu tive sorte e dropei pro Taboo, hein, rapaziada. Quem tá ligado, tá ligado. Teve até um Léo que eu dropei lá, velho. Então, beleza. Fábrica aberta. Ai, meu Deus. Falta um NPC. Deixa eu amassar esse. Tranquilo. Amassado. E agora, rapaziada. Eu tenho que correr lá pro café. Meu Deus do céu. Bora lá em direção. Aqui, ó. Tá na direção da Factory já. Bora lá, bora lá. E, mano, Dali já tá aqui na metade da vida a Factory. E eu tô amassando ela aqui rapidão. Porque eu tenho que, o mais rápido possível, amassar ela. Porque a gente demorou muito pra vir, rapaziada. E, mano, só mais um vezão. Eu acho que a Factory já vai de berço. E, Dali, beleza. Ih, meu Deus. Veio uma like. Pro light user. Beleza. Enfim. Bora lá pro castelo de gelo. Que agora lá é o nosso destino. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá o choque. Pera aí. Beleza. Continuar. Ih, tem link. Change race. Borracha. Aquilo. Giro e dinheiro. E, mano, que triste. Porque esse evento vai acabar, cara. Eu não queria que ele acabasse. Mas, de boa. Bora lá pra aquela ilha ali. Ó. Só dá pra ver a pontinha da ilha aqui, ó. Toma ali. E, rapaziada, que satisfação esse up, cara. Velhos, eu vou ficar nessa ilha aqui, provavelmente, até a gente pegar o level Logia lá da próxima ilha. Porque eu não tô com pressa. Eu tô tranquilo. Tá de boa fazer o Farmas por aqui. E eu só vim pra cá, velho. Porque, simplesmente, a gente tá na última missão pra pegar o level lá da última ilha do jogo, tá ligado? E, meus amigos, finalmente estamos chegando no ponto mais importante desse vídeo. E é o momento de finalizar, rapaziada. Estamos na última missão aqui com o mano Akainu. E o WhatsApp já tá ali no cantinho. Ó ele ali, ó. Ó o pontinho verde. E esperando a gente finalizar aqui esse upas pra levar nós lá pro Coliseu. E a gente finalizar esse upas insano, mano. Então, bora finalizar essa última missão aqui, ó. Toma ali uma vezada e um Czão. E um Zzão também na boca. Não tô nem aí. E, finalmente, estamos level 1500 aqui com o mano Akainu, velho. Então, bora já falar com o Kingheadheadgamer aqui rapidinho pra gente correr lá, amassar o Hip Indra. E partir em direção ao terceiro oceano, rapaziada. Então, como aqui, é muito simples. Segura o V, vira na cabeça dele, ó. Toma ali vezada, toma ali Zzão na boca, toma ali 6x junto aqui, ó. E amassado. Mano, olha o dano, rapaziada. 38 mil de dano, velho. Ó, até o voo aí, velho. Tô nem vendo, rapaziada. Ele tá... Mano, ele já quase já foi, velho. Quase foi de berço já, mano. Meu amigo, já foi, rapaziada. Já foi. Esqueci só a nuvem aqui, cara. Amassado, mano. E, mano, como sempre, com essa cena aqui de partir o coração, poderemos ir lá para a Green Zone e partir para o terceiro oceano. E, ó, mano, eu nunca tinha reparado que dá pra ver as ilhas daqui da cutscene, velho. Na verdade, com certeza eu já reparei em algum momento, eu só não lembro, tá ligado? Enfim, bora só fazer esse diálogo e partir o Zona Verde e falar com o Mr. Capitão, que já tá aqui, ó, na nossa frente, nos esperando. Rapaziada, nos vemos no terceiro oceano. E, meus amigos, GG, cara. Terceiro oceano, ó, emblemado aqui no canto. Agora vocês estão ligados. Nos vemos no terceiro oceano. E dali, meus amigos, terceiro oceano aqui com o mano Alkid. Ó, emblemado aqui no canto. E nos vemos no terceiro oceano. Ih, deu local restrito, meu amigo. Ai, eu vou morrer na água. E dali, meus amigos, primeiro marieiro, primeiro almirante. Ao chegar no terceiro oceano, olha a emblemada aqui no canto. E, velho, está aqui um up, velho. Que faz um tempinho já que eu tô querendo fazer. E, mano, eu primeiramente quero testar aqui o dano. Eu tenho que acertar, né, o bicho pra testar o dano. Cara, eu odeio muito essa primeira missão aqui do Tardesia, velho. Sério, mano, que missão insuportável, velho. Eu já falei com vocês sobre o quanto que eu não gosto dessa missão. E, velhos, cada up que eu faço aqui, eu gosto menos ainda dela, mano. Não tem como, rapaziada. Essa missão é muito chata de fazer, velho. Simplesmente os NPCs dão muito dano por conta da Bizento. E a gente sofre muito aqui, cara. É complicado, rapaziada. É complicado, mano. Não tem problema. Bora amassando aqui esses NPCs o mais rápido possível. E logo menos a gente sai daqui. E quando a gente sai daqui, já é motivo de comemoração, rapaziada. Sério, mano. Já é motivo de comemoração. Porque eu odeio essa missão. Enfim. Por enquanto, só não cessa reclamar aqui dessa missão chata do caramba. E é isso. E, mano, se tem uma coisa que tá faltando nesse boneco aqui, velho. Que faz muito tempo, inclusive, que tá faltando, velho. E eu vou precisar ir buscar agora. Pera aí. E é, rapaziada. Quem tá ligado, tá ligado. Quem acompanhou os outros vídeos, sabe que foi tão fácil pá de Akai no que eu basicamente nem peguei o haki da observação, mano. E, velho, isso é muito bizarro. Tá lá no turn-se e não ter pego o haki, velho. Eu nem completei a quest aqui, será, mano? Ué, tá pinzado aqui os negócios? Deixa eu conferir. Pera aí. Aqui tá. Será que lá do outro lado tá também? Porque tá fechada a porta aqui, né? Deixa eu ver se eu peguei desse lado aqui também. É, eu peguei aqui, peguei ali também. Ué, rapaziada. Será que eu só não fiz a quest mesmo? Deixa eu ver. Se for isso, eu vou fazer a quest aqui rapidão. Pera aí. É, meus manos. Eu simplesmente não consigo pegar a tocha aqui. E, pera aí, deixa eu ver o que tá acontecendo, cara. Meu Deus do céu. E aí, rapaziada. Pelo que eu entendi, eu parei aqui, ó, na quest de amassar o mafioso ali, tá ligado? Eu deixei lá arrebentar ele rapidão, mano. Acho que aqui é só um Zzinho aí, ó. Já foi de berço. Agora é só a gente voltar lá e amassar o Shanks. Pera aí. Deixa eu aproveitar que eu tô passando por aqui, velho. Só pra eu dar um Xão aqui nele aqui, ó. Um Cezão, na real, né? Ih, não morreu. Toma um X. Foi de arrasta, foi de arrasta. Então toma. E dá-lhe, rapaziada. Eu acho que só um Zzão aqui, talvez, amasse o Shanks, hein, velho? Eu acho que não, na real. É, nossa, foi muito pouco, mano. Beleza, agora é só a Skype pegar o Haki e começar o Up. E dá-lhe, só falar aqui com o Sopi. E agora teremos o poder máximo, rapaziada. Bora voltar pro Tordissian. E agora sim, meus amigos. Agora sim temos o Haki da observação. E simplesmente começamos o Up de verdade agora, rapaziada. Tá, toma. Só bora que agora o negócio vai ser doido, mano. E é, velhos. Já estamos aqui na ilha de Hydra, mano. E simplesmente, eu tô... Ah, eu acho que há uma missão, mano. De a gente pegar o level Logia aqui dessa missão, velho. Eu inventei de ficar lá na primeira ilha, lá no porto, rapaziada. Só que, mano, o porto não funciona muito bem. E é assim que vocês podem entender, velhos. Porque, mano, a missão lá é de level 1550, cara. E a gente já tá no level 1600, cacetada, mano. Então, tipo, cara, é muita diferença de level. E aqui, por incrível que pareça, é uma missão mais fácil do que lá, velho. Sei lá, não sei explicar, mano. Porque esses NPCs aqui, eles parecem que atacam um pouco mais devagar, tá ligado? Então, tipo, é mais tranquilo da gente conseguir fazer o Farmas. Não consigo explicar, rapaziada. Mas vocês conseguem até entender aqui, ó. Vendo eu fazer o Farmas. Porque, sei lá. Quem chegou recentemente no Third Sea ou UPA bastante aí, velho. Com certeza vai entender o que eu tô falando, mano. A segunda missão aqui, ó. Terceira. A segunda. A terceira missão, basicamente, de NPC normal aqui do Third Sea. É a melhorzinha que tá tendo, velho. Comparado à primeira lá. E beleza. Agora eu peguei o level o guia. Eu posso continuar upando aqui tranquilamente. Agora é fácil, né, rapaziada. Agora vocês sabem que é fácil. Deixa eu só confirmar. Tá ali. Tamo com o level o guia. Agora é só amassar esses NPCs, velho. Juntam esses dois. Amassam eles daquele jeito. Amassam, amassam, amassam. E, mano, simplesmente, a gente consegue fazer o farm muito mais fácil aqui, rapaziada. Então é isso. Vou continuar o pano. Daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E a gente, simplesmente, vai fazendo a evolução insana aqui com o Mano Alquide, velho. E, mano, eu queria ver se algum de vocês consegue acertar o que eu vou fazer e por que eu preciso dos almirantes aqui, rapaziada. No level máximo, mano. Mano, é um bagulho muito louco. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum vídeo, mas vai ser lá no começo do canal, tá ligado? Na real, eu acho que eu falei, rapaziada. Enfim, é um bagulho muito insano. Eu tenho certeza que vocês vão achar doideira quando eu soltar pra vocês. Então, velhos, é isso. Se você conseguir acertar aí, eu posso pensar em alguma coisinha especial pra vocês, velho. Quem sabe é um gift card no reino dos quais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada. E, meus amigos, continuo na saga do Uppas, rapaziada. Por enquanto, sofreram muito aqui. E, velho, eu tô pensando, mano, que agora eu só vou tá ferrado, velho. Eu, literalmente, vou tá muito ferrado, rapaziada. Por quê? Porque, simplesmente, as próximas ilhas não tem como a gente ter o efeito Logia, porque é só haki do armamento. E, mano, se eu não me engano, lá tem um que é Chop, User, tá ligado? Então, velho, literalmente a gente tá ferrado agora pra Uppar. Agora começa a dificuldade, tipo lá com o Cataculho que a gente passou. Até agora foi bem tranquilo, pra ser bem sincero, tá ligado? Tipo, bem de boa, bem fácil, bem rápido. Mas, agora sim, começa o desafio real. Então, bora completar essa missão aqui contra a Giant Slender. Slender? É Slender? Não é Slender, não, né? É Islander. É Islander, rapaziada. Contra a Giant Islander. E, simplesmente, vamos pra Great Tree, velho. Great Tree, rapaziada. Já estamos indo pra terceira, hein, velho? Tá sendo Stokes, tá sendo mais rápido do que eu achava. E, Dali, agora é só a gente sumir dessa ilha o mais rápido possível. E, meus vandos, olha onde estamos, cara. Já chegamos aqui em Turtle, com o Level Logia, obviamente. E, mano, agora é só a gente ficar amassando esses NPCs aqui, velho. Até a gente, simplesmente, cara. Olha isso, ué, eu tô tomando dano. Oxi, os bichos não tem haki, eu tô tomando dano, mano. Beleza, jogo, beleza. Mano, o que que é isso, velho? Eu tô tomando dano dos bichos que não tem haki. Mano, se eu não me engano, quando a gente fez o Up Dual Kid com a Ice Despertada, eu também passei por esse problema, velho. Quem aí lembra, mano? Eu acho que aconteceu isso também, cara. Que estranho, velho. Não era pra isso acontecer, né, rapaziada? Pros experts aí em Blocks Ruins, não era pra isso acontecer, né, mano? Eu tô ficando maluco. E esses bichos aqui, eles são diferenciados de tudo. Eu não tô sabendo, velho. Que estranho, mano. Que estranho. Enfim, agora é só nos resta continuar o pano, que daqui a pouco já vamos lá para o navio assombrado e lá estonques de upar, hein, rapaziada? Daqui a pouco nada vai demorar, hein, mano? É isso, bora upar. E, manos, bora dar uma olhadinha aqui como que vai ser esse Up contra os esqueletos, nascidos, reencarnados aqui. Porque eu acho que a gente vai dar muito dano neles, tá ligado? Tipo, tranquilão. E essa é a minha expectativa, né, mano? Eu espero do fundo do... Ah, tá tranquilo. A gente tá amassando eles, velho. Tá até logo pra juntar dois aqui, ó. E fazer o combas em dois ao mesmo tempo, mano. Eu acho que esse vai ser o stonques, rapaziada. Aí já logo dá um Czão na boca deles. Dá um Zzão aqui também, ó. E finaliza com um voo. Será que vai? Vai. Nossa, stonques demais, meus amigos. Stonques demais. A gente simplesmente amassa aqui esses NPCs. E agora é só a gente manter o foco aqui por mais 17 minutinhos. E dar uma descansada, né? Descansar pro homem não é de ferro também, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Enfim, bora continuar fazendo farmas. E daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho não, né, rapaziada? Eu acho que eu só volto amanhã com vocês. E meus amigos, simplesmente acabo de pegar o level da próxima missão. E, manos, como eu sei que a próxima missão é muito longe. E eu peguei aqui, ó, uma tal de essência amaldiçoada. Eu quero fazer uma parada, rapaziada. Pera aí. Eu simplesmente, meus manos, quero derrotar o Hollow aqui. Porque, mano, existe uma espada que ele dropa que vocês conhecem, né, velho? E eu não tenho na minha conta principal. Então eu vou aproveitar aqui e vou amassar ele também com o Akaino. E, se eu não me engano, eu tenho que dar 30 mil de dano mais ou menos nele. E dar 30 mil de dano é muito fácil pra nós, rapaziada. Muito fácil. Olha isso. 39 mil, 40 mil de dano já. Cara, eu acho que eu solo esse boss, talvez, aqui com o Akaino, mano. Pô, real. Eu solo ele easy, eu acho, com o Akaino, velho. Eu só teria que jogar na moral, tá ligado? Se eu jogasse na moral, eu solava easy esse boss aqui. Porque, olha isso, mano, já foi muita vida, velho. Mas como eu preciso pegar com a conta WhatsApp ali também, eu vou parar de bater já aqui com coisa. O Akaino já vai de berço, certeza. Calma, calma. Deixa eu me esconder aqui. E agora eu vou matar ele aqui, ó. Ficou uma barba gigantesca, rapaziada. Mano, pra quem não tá ligado da minha skin tá com a Barbie, velho. Eu acho que ninguém tá ligado. Só os meus amigos me ajudaram a gravar esse vídeo, meu irmão. Eu gravei o vídeo, velho. Tinha a Barbie. Só que eu não postei, rapaziada. Porque eu achei muito cringe. Eu achei muito cringe. Aí eu não quis postar, velho. Aí de boa. Bora aqui amassando. Eu tô com ponto em fruta. Porque eu tava usando fruta lá no vídeo. Gente, velho. Já tá quase indo de berço aqui, ó. Tá um ataquezão. Já termina aqui. E, 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 beleza. Veio a foice, meus amigos. Olha ela aqui, ó. Foi esse Sagrada. Eu ainda não tinha ela em GG. E agora a gente precisa ver se veio lá na conta do Akaino. E tem mais um aqui. Só que eu acho que a coroa é o drop 100%, né, velho. F, rapaziada. F, F. Mas bora aproveitar a presença do WhatsApp aqui, ó. E partir o próximo a ilha, meus irmãos. E aí, meus amigos. Mais um level logia, cara. E tá começando a ficar difícil, hein, mano. Quando eu fiz o Up Dual Kid, eu não achei que ia ficar tão difícil. E quando eu fiz aqui, comecei o da Light, eu falei, mano, não vai ser tão difícil quanto o Dual Kid. E tá a mesma coisa, rapaziada. Literalmente a mesma coisa, mano. Vocês lembram que no começo do vídeo, eu falei que simplesmente eu achava que a espada da Light dava mais dano do que a espada da Ice, velho. Acabou que no final das contas aqui, o Pelmonte de Maestria não aumentou nada do meu dano praticamente, velho. Eu acho que as duas têm literalmente a mesma força, tá ligado? Isso é meio triste, né, mano? É meio tristinho, mano. Porque simplesmente a única coisa que aumenta quando você upa aqui a Maestria é o dano das habilidades, tá ligado? Não que isso seja um problema, obviamente. Aumentar o poder das habilidades tem as suas vantagens também, né, mano? E, velho, eu já tô me preparando porque no level 2.213 a gente simplesmente já vai poder ir pro próximo NPC. Loguia que é um das próximas quests ali, é na ilha do lado, velho. É na ilha direção oposta da que eu tô agora, quer ver, ó. É naquela ilha ali, ó. Nessa ilha. E aqui tá rapidão até, velho. Eu tô conseguindo fazer o farm rapidão. O único problema é quando tem muito bicho de haki, velho. E agora que começa a complicar, tá ligado? Literalmente só vai ter mais o próximo NPC de haki, mano. Isso demora muito pra... Isso faz demorar muito, né, pra gente upar, mano. Enfim, vou continuar fazendo farmas aqui. Aproveitar esses meus últimos momentos de efeito Loguia. E daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês. Porque a gente tá quase, quase finalizando mais um up. Em, em, insano não, né? Insano aqui, mano. Só que dessa vez com o Kizaru. E é isso, rapaziada. Tô ansioso pra terminar logo esse up. Porque daí eu tenho que fazer o da Kaino. E tenho que fazer de mais alguns personagens importantes aí. Pra eu criar um negócio insano pra vocês aqui, mano. É isso. Partiu, continuar o pano. E daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E meus bandos, estará a hora de mais um desafio, velhos. O desafio agora é amassar aqui a Big Mom. Então, mano... Ih, já comecei tomando de cacetada, velho. Ferrou, mano. Caramba, velho. Eu vou ter que ficar desviando dela infinito aqui pra eu não tomar esse hit, velho. E se eu tomar esse hit, eu simplesmente vou de comes e bebe, rapaziada. Certeza, mano. Se eu tomar mais dois, eu já vou de comes. Ferrou, rapaziada. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, tu me tapa ainda dela, velho. Meu amigo, mano. Meu amigo. Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. É muito chato matar Big Mom, cara. Que isso, mano. E o que eu tô parado na frente dela batendo, velho? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Tô ferrado, tô ferrado. Já tô sem vida, mano. Já tô sem vida. Bora ativar aqui a habilidade, dar uns tapinha. Dar uns tap e dash aqui. Porque simplesmente eu já estou indo de berço, cara. Então bora aproveitar aqui da nossa habilidade. Bora aproveitar do ataque. Eu não achei que ia ser tão difícil assim, não, mano. Achei que ia ser mais tranquilo, rapaziada. Sério. Aí, ó. Amor, fui de berço. Meu Deus do céu. A Big Mom simplesmente é muito chata, velho. Os ataques dela dão muito dano, cara. Olha isso. Tô todo bugado ainda pra ajudar. Bora dar um Czão na cara dela aqui, ó. Já toma de um Z e agora é clique. É clique, é clique, é clique. Dá um X, beleza. Agora é toma Rick na cabeça e tap e dash, rapaziada. Tap e dash. Tap e dash. Não pode ficar tomando esses ataques dela aí, mas tap e dash. Tap e dash nela, rapaziada. Tap e dash. Vou arrebentando ela aqui conforme a gente tem a possibilidade. Ataca, ataca, ataca. Beleza. Ó, 25, 26 mil. 28 mil, 29 mil praticamente de dano ali. E eu não sei onde ela foi parada ali, beleza. E o bagulho é a gente ir dando tapa aqui, ó. Aproveitando que o tapa, ele é o nosso melhor amigo nesse momento, velho. Porque ele é o que faz a gente dar mais dano aqui na Big Mom, cara. Eu já vou ativar a habilidade aqui, ó. Vou usar um Z e vou tomar um hit, né. Óbvio, óbvio. Como sempre. Mano, é muito chato matar a Big Mom, velho. Aí depois de eu ter matado a Big Mom com o Soap lá no último vídeo, mano. Simplesmente eu acho que matar ela aqui com uma fruta tão boa quanto a Ice não é nada pra... Morre assim com o Soap, cara. Com o Soap foi mais fácil matar a Big Mom do Pico Ice, velho. Meu Deus do céu, cara. Que dificuldade, rapaziada. Vai, Liberta, logo. Vai, Big Mom. Pelo amor de Deus. Eu tô aguentando mais lutar contra ela, velho. Que que é isso, cara? Aí, beleza. Beleza, Big Mom amassada ali, evaporada, entre aspas. E agora é só a gente continuar fazendo Farmas aqui. E daqui a pouquinho, meus manos, estamos chegando nas últimas áreas aqui do Tandesia. E vamos finalizar o primeiro Almirante do 1 ao 2 e 400 aqui no Blox Fruits, rapaziada. Então é isso. Bora continuar o Farmas aqui. E daqui a pouquinho estou de volta com vocês, meus amigos. Só bora. E é, meus amigos. Estamos quase indo em direção à última ilha. Mano, falta muito pouco. É só a gente amassar mais três NPCs. E simplesmente já poderemos ir para a última ilha do Tandesia. Última ilha do Blox Fruits, mas ele vai ficar muito louco. Porque teremos o terceiro Almirante no level máximo aqui no Blox Fruits. Mano, eu tô muito ansioso para produzir os conteúdos insanos para vocês, velho. Eu tô ficando maluco, velho. Eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido, rapaziada. Falta pouco, mano. Falta pouco, velho. Falta pouco, mano. Os que eu precisava deixar no último level aqui, né, meus amigos. E simplesmente partiu começar o Farmas aqui na última ilha do Blox Fruits. Literalmente na última ilha do Blox Fruits. Na última ilha aqui, ó. O Farmas, ele acontece do outro lado primeiro, né, velho. Eu sempre confundo aqui, mano. Boa. Bora amassar aqui esses Candy Pirates. E partiu pegar o level máximo o mais rápido possível, meus manos. Só bora. E é, meus manos. Finalmente estamos chegando aqui nas últimas missões com o Kizaru. E, manos, tem uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. Então, velhos. Aguardem mais um pouquinho. Eu tô terminando aqui o up já, velho. Falta muito pouco, cara. Tá bem tranquilo de upar aqui, tá ligado? A Light, ela é muito boa de dano. Então, tipo, fica bem safe de amassar esses NPCs aqui e tal, tá ligado? Então, tipo, mano. Eu simplesmente vou amassar esses NPCs aqui rapidinho. Falta só mais uma missão depois dessa, eu acho. E a gente já vai aí ter chegado no level máximo. E eu vou poder mostrar uma coisinha pra vocês, meus amigos. Eu tenho certeza que quem acertou, velho, o conteúdo que eu quero fazer pra vocês, vai curtir a ideia. Quem também deu essa ideia, muita gente sempre falou disso pra mim desde o começo do meu canal. E finalmente tá chegando a hora, rapaziada. Finalmente tá chegando a hora de fazer uma coisa que vocês tanto me pediram por tanto tempo. Eu simplesmente tenho que upar mais alguns bonecos aqui. E agora eu vou tryhardar muito pra isso. Eu vou upar todos os bonecos que eu preciso o mais rápido possível. Tem alguns que não precisa ser upado, tá ligado? Pra gente fazer esse conteúdo. Mas os que precisa, os que precisam na real, né? Eu vou upar e eu tenho certeza que vocês vão curtir, mano. Então bora aqui, só falta mais 5 NPCs e a gente já finaliza o Upi com o Kizaru. E eu quero só fazer um recap aqui com vocês rapidinho, mano. E como que tá a situação de alguns personagens, tá? Então bora aqui amassar mais 2 NPCs pra gente finalizar esse Upi insano. E velho, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo que eu vou fazer, mano. Vocês podem ter certeza que vai ter muito mais conteúdo que a gente vai conseguir fazer. Eu coloquei 2 pontos em arma sem querer. Aí a minha insamina não ficou 100%. Mas beleza, rapaziada. Antes de qualquer coisa, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidão. Na real, né? Bora agradecer aqui pelo Upi do Kizaru. Level 2.450, level máximo com Alkid. Pontos deveramente distribuídos. E, mano, que satisfação de ter o primeiro Almirante no level máximo, cara. E dali, bora amassar esses últimos dois aqui. Então toma ali um combo completo, cara. Toma ali um combaço aqui. Amassados como sempre. Solados como sempre. E, mano, muitíssimo obrigado. Que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto demais. Mas agora eu estou muito próximo de conseguir fazer aquele vídeozão insano que eu quero fazer pra vocês, rapaziada. Enfim, é isso. Um beijão. Um forte abraço, meus mandos. Um valeu. Falou. E o Akaino não entra na água. Fui. Fui.